Música Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você de solidão Esquecerá de mim De fim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é o deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Vou ser desado em mim Eu vou ser amo Esqueço que amar É quase um adoro Só que eu sei Vida que eu sei Vou ser Vida que eu sei Do fim de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é o deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sai e volta, me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você diz água em mim, eu oceano E esqueço que amar é quase um amor Só ser livre Eu sigo por você Já tive mulheres de todas as flores De várias cidades, de muitos amores Com umas amérias é que o tempo fiquei Pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrivida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casadas, carentes, solteiras, felizes Já tive donzelas e até meretrias Mulheres de cabeça, desequilibradas Mulheres confusas, que querem de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz como você me faz Procurei em todas as mulheres A felicidade Mas eu encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Você é o sol da minha vida Amém. 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 Foto. Amém. Todas as minhas problemas sound tão longe ao fim. Agora a sorting que ele parecia que é o bo쟁iro, é aqui para que manter no sentido. Mi céus Jonas. Amém. Amém.